Vovó, volta logo. Já senta? Pois não, senhora. O que a Gazela fez depois que sair? Nada, ficou a tarde toda em casa. Tem certeza? Sim, senhora. Está bem, pode sair. Fulete! Fulete mundo! É nisso que dá ficar solto a ele! Não toque nesse menino! Solta ele! Não se atreva a pôr as suas mãos em cima desse menino! Não se perda nas últimas semanas. Dessutela novena, Esmeralda. Velha desgraçada, parece uma selvagem! Eu ouvi o meu filho chorar, o que foi? Ele caiu? Caiu, caiu, nada! O que aconteceu foi que essa sem-vergonha quase bateu no menino! Como? Como quase bateu no meu filho? É verdade o que a Dominga disse? A senhora foi capaz de tocar no meu filho? Pois sim! Sim! Eu vou matá-la! Segure aqui o José Rodolfo! Eu vou acabar com essa mulher! Dominga, sobe com ele! Mas, filha... Faz o que eu estou falando, sobe! Está bem, filha. Isso já é demais, dona Fátima! Não exagere! A senhora não é ninguém para bater no meu filho! Nem eu, que sou a mãe dele, bato nele! Ah, mas também não é para tanto! Foi apenas um beliscãozinho! A senhora não tem nenhum direito! Em vez de ficar histérica, por que não pergunta por que fiz isso? Não me interessa! É que seu filho destruiu o meu chapéu novo! Acha que isso é pouco? Eu já estou cansada da senhora! Desde que eu a conheço! Não parou de me humilhar! De atormentar a minha vida! Quantas vezes tive vontade de dizer tudo o que merecia! E por que não fez isso, queridinha? Por prudência! Não! Porque você é uma morta de fome e sabe disso! Sabia que não podia me enfrentar porque eu estava acima de você! Porque você é uma covarde! Quer mais razões? Escuta aqui, dona Fátima! Eu permito que façam qualquer coisa comigo! Mas não, meu filho, não! Grande coisa está defendendo! Eu não lhe permito! Olha! Seu filho... É tão pouca coisa quanto você! Porque o fato de você ser filha da Branca e do Rodolfo... Não tira você da lama em que foi criada! Nem você... Nem o seu filho... Que não passa de um bastardo! Nunca mais se atrevo a pôr a mão em cima do meu filho! Nunca mais! Eu permito que fale mal dele! Que isso lhe sirva de lição! Vai embora! Na próxima vez! Que tocar no meu filho! Eu te mato! Vai embora! Sai desta casa, infeliz! Você não entende que nunca poderão estar à nossa altura? Tem razão! Nós não podemos viver sob o mesmo teto! O que vai fazer? Não! Não diga nada disso ao Rodolfo! Não, por favor! Minha filha e eu não temos dinheiro! Rodolfo vai nos botar na rua!